Oi sumidos, misto, misto, hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, misto, 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 Goiás que tenta sua primeira vitória tem técnico interino, tu nasceu em Goiás, vira lá tá traído, vem de empate amargo no meio da semana e mais informações logo depois da vinheta E hoje temos o primeiro jogo do Goiás da Serrinha nesse Campeonato Brasileiro de 2023, Goiás que vem de derrota e estreou com derrota e nessa segunda rodada tenta sua primeira vitória no campeonato diante de sua torcida e para lembrar você, para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldina, aqui o espaço é dedicado único e exclusivamente ao Goiás Esporte Clube, então aqui você fica sempre ligado nas novidades e informações do Goiás Esporte Clube, te convido também a acompanhar as nossas redes sociais e também se puder se torne membro para ajudar cada vez mais esse canal a crescer e atingir mais e mais Esmeraldinos. Então o Goiás que vem de empate no meio da semana na Copa Sul-Americana, um empate amargo no meio da semana contra o Universitário Goiás que venceu por 2x0 e nos últimos 8 minutos, nos últimos 10 minutos o Goiás sofreu o empate. E a torcida ficou chateada, já estava chateada com os últimos acontecimentos, o Goiás perdendo mais uma vez esse título do Campeonato Goiano, estreia com derrota, sem técnico, técnico interino, que vem dividindo opiniões, escalando mal, mexendo mal no time e o Goiás vem aí nessa fase complicada, terminamos mais uma janela de transferência sem reforços à altura, reforços de nível de Série A, tivemos apenas 3, 4 reforços apenas depois do Campeonato Goiano, tivemos aí o Guilherme, o Ariel, o Morelli e o Dudozinho que chegou aí depois do Campeonato Goiano, então não era o que a torcida esperava. Então o Goiás chega hoje para esse jogo contra o Corinthians pressionado para atingir essa vitória, são dois times pressionados, o Corinthians venceu no primeiro jogo, na primeira rodada o Goiás perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa e o Goiás tenta aqui dentro de casa atingir mais uma vitória. O Goiás que não perdeu nesse ano aqui dentro da Serrinha, sofreu apenas dois gols e tenta aí fazer valer o mando de campo para conseguir mais uma vitória. Então, para mais informações, preparei aqui um material exclusivo para você aqui do canal Sintonia Esmeraldina e logo depois das informações, tem opinião aqui sobre Goiás e Corinthians, segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Então aqui, informações sobre Goiás e Corinthians, neste domingo 23 de abril às 19h na Serrinha, Goiás e Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, a Space Green, nova loja dedicada ao torcedor do Goiás, a Verdão Transportes, o Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, a X-Pro 365, quem aposta ganha, shopping do escritório, móvel na sua medida para escritório e residências e Conceito Goiás, a sua marca, a marca do Esmeraldino que quer andar no estilo com camisas licenciadas, procura e usa Conceito Goiás. Então vamos começar aqui a falar sobre o jogo, quem apita o jogo é Bruno Arleu, FIFA do Rio de Janeiro, o Bruno Arleu que curiosamente estava escalado para apitar Goiás e Corinthians ano passado, aquele jogo que foi adiado, aconteceu que ele não apitou o jogo de Goiás e Corinthians o Bruno Arleu que no ano passado chegou a apitar dois jogos do Goiás, um na Serrinha e um fora de casa, foi o empate do Goiás contra o Esmeraldino em 2x2 e o empate também contra o Fortaleza em 1x1. O Bruno Arleu que tem uma média de cartões amarelos por jogo, isso aqui são dados 2022, ele tem por jogo em média 4.96 cartões amarelos por jogo, então em média de 4 a 5 cartões amarelos por jogo e vermelhos ele quase não aplica, então a média de 0.15 de 0.41, então já é um número mais aí, quem sabe aí possa ter um pênalti sempre contra o Goiás para não perder a tradição, sempre tem um pênalti para o Corinthians em jogos entre Goiás e Corinthians, a média de faltas por jogo chega aí a 26.96 faltas por jogo, então é um árbitro que costuma dar muitas faltas, então chega aí de 25 a 27, 28 faltas por jogo. Quem vai estar do lado dele nas bandeirinhas vai ser o Rodrigo Corrêa que também é FIFA do Rio de Janeiro e Thiago Henrique Neto também do Rio de Janeiro e no VAR Rafael Trace de Santa Catarina que também é uma preocupação para o torcedor esmeraldino Rafael Trace que já esteve envolvido em polêmicas aí no ano passado envolvendo o VAR, chegou até a ser suspenso também por erros cometidos com o VAR, o estádio é o estádio Aile Pinheiro, uma saudosa serrinha com capacidade para 14.525 pessoas e a carga média de ingressos disponível por jogo é de 13.072 ingressos. No jogo deste domingo para Goiás e Corinthians a cadeira inteira vai custar 140 reais e a meia 70 reais, tobogã espaço família inteira 60 reais e a meia 30 reais, visitante inteira 140 reais e a meia 70 reais, lembrando você torcedor do Goiás que camisa do Goiás paga meia entrada. Para quem não for ao jogo Goiás e Corinthians ou quem não está em Goiânia, a transmissão é exclusiva do Premier, a assinatura a partir de 29,90. O histórico do confronto, Goiás e Corinthians se enfrentaram em 55 oportunidades, foram 13 vitórias do Goiás, 22 vitórias do Corinthians, 20 empates, 56 gols do Goiás e 84 gols do Corinthians. Com Goiás como andante foram realizados 30 partidas, 9 vitórias do Goiás, 8 vitórias do Corinthians, 13 empates, 36 gols do Goiás e 36 gols do Corinthians. O Goiás tem uma vantagem sobre o Corinthians jogando em Goiânia. Goiás que não vence o Corinthians há 10 anos, o último vitórias do Goiás foi em 2013 no Pacaembu, fora de casa, o Goiás venceu com gols do Hugo e do Amaral. Então Goiás que não vence o Corinthians há 10 anos, mas vamos ser sinceros, muitas polêmicas aconteceram nesses 10 anos aí, por exemplo, 2019, sempre tem um pênalti para favorecer o Corinthians e o Corinthians não sair derrotado pelo Goiás. É muito difícil vencer o Corinthians, justamente por conta dos benefícios que a arbitragem supostamente ajuda, supostamente em conta para o Corinthians. O último jogo aconteceu em 2022, aqui na Serrinha, Goiás 0, Corinthians também 0. Os dados são do futebol de Goiás. O Corinthians, é que informações do Corinthians nesse ano de 2023, no Brasileirão em 2023 o Corinthians venceu o Cruzeiro na primeira rodada por 2x1, hoje tem 3 pontos e ocupa a sexta colocação. O ano do Corinthians é um pouco conturbado, ainda não correspondeu às expectativas do torcedor corintiano. O Corinthians que foi eliminado nas quartas de final para o Ituano nos pênaltis, em 1x1. Então, o Corinthians que vem de derrota para o Remo na Copa do Brasil, por 2x0, também perdeu no meio da semana, por 1x0 na Libertadores, para o Argentino Júnior dentro de casa. O Corinthians que não perdi há muito tempo dentro de casa, acabou sendo derrotado para o Argentino Júnior, derrota que promoveu o Lázaro, ou retrocedeu o Lázaro para auxiliar técnico do Corinthians, ele que era técnico do Corinthians desde o começo do ano, recolocar dentro do 4 profissionais do Corinthians como um auxiliar técnico. E o novo técnico do Corinthians é o Cuca, contratação que está gerando repercussão negativa para o Corinthians, nessa questão da contratação do Cuca, que boa parte da torcida vem protestando por conta do caso de estupro que o Cuca teve em 1967, quando ele era jogador de futebol, quando ele estuprou uma menor de idade fora do país, um grupo de 4 jogadores, ele chegou a ser condenado. Então, boa parte da torcida vem protestando contra esse fato. Os últimos jogos do Corinthians, nos últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians venceu 2 jogos, teve 2 derrotas e 1 empate. Ele vem de um empate no Campeonato Paulista, uma vitória na estreia da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, vem de derrota contra o Remo, na Copa do Brasil, e venceu o Corinthians dentro de casa. Ele vem de derrota na última quarta-feira contra o Argentino Juniors da Libertadores e agora enfrenta o Goiás. E aí, com estreia de técnico, Goiás na Serrinha. Vamos ver como vai ser esse confronto, espero que seja mais uma derrota para o Corinthians, sem clubismo. E aqui os dados do Goiás, do Goiás que estreou nesse Campeonato Brasileiro com derrota para o Atlético Paranaense, perdeu por 2 a 0. Goiás que jogou até razoavelmente bem, surpreendendo boa parte da torcida, pensou que ia ser um vareio de bola do Atlético Paranaense e isso não aconteceu. Goiás que ocupa a 18ª colocação, a gente vai subir se Deus quiser, pelo amor de Deus, a gente tem que sair dessa zona de rebaixamento provisória. Primeiro rodado, o Goiás tem 0 pontos. O ano do Goiás, o Goiás que foi eliminado precocemente na Copa do Brasil. Todo mundo está cansado de saber, mas a gente repete aqui para lembrar a falta de competência que o time teve nesse ano de 2023. Goiás também, mais um vice-campeonato, 5 anos sem o Campeonato Goiano, sem vencer o Campeonato Goiano. O Goiás tem que estar na final da Copa Verde e na fase de grupos da Sul-Americana. Tem dois empates na Sul-Americana e disputa esse Brasileirão de 2023 com a expectativa de superar 2022. Mas convenhamos, se fizer igual ou a 16ª colocação já está de bom tamanho para o acúmulo de erros que o Goiás vem tendo nesse ano de 2023. O Goiás que está com um técnico interino, o Emerson Ávila, ele que é auxiliar técnico da comissão fixa do Goiás e é um técnico interino. Vem tendo uma evolução no futebol do Goiás, se convenhamos, mas vem pecando em algumas alterações, vem sendo contestado pela torcida, por nós torcedores, por algumas alterações durante o jogo que vem tendo uma queda de rendimento do Goiás depois das alterações. Ele ainda não venceu no comando técnico do Goiás, foram uma derrota e um empate. Todos os jogos foram fora de casa e agora ele joga diante de sua torcida. Então vamos ver como vai ser o Emerson Ávila dentro de casa. O Goiás que não perdeu no 2023 na Serrinha, sofreu apenas dois gols. O Goiás tem um aproveitamento muito bom como mandante. Nos últimos cinco jogos, o Goiás tem apenas uma vitória, duas derrotas e três empates. Curiosamente, a única vitória do Goiás é dentro de casa, a vitória no último jogo da final contra o Atlético Goianiense por 3x1. E também, antes, teve um empate em 0x0 na estreia da Copa Sul-Americana. Tinha perdido para o Atlético no primeiro jogo da final e perdeu para o Atlético Goianiense na estreia e cedeu o empate no dia 20, na quinta-feira, para o Universitário do Peru. Aqui, uma provável escalação, o Goiás deve manter o mesmo time que jogou contra o Universitário do Peru, com um 4-4-2, variando para um 4-3-3, por conta do Palácios. O Palácios que joga de meia e também cai muito pela direita. Então o Goiás pode variar de um 4-4-2 para um 4-3-3 durante o jogo. Vamos ver o comportamento do Goiás. O Goiás, que com o Emerson Ávila, vem tendo um crescimento de produção justamente por conta dos três volantes, né? O Zé Ricardo, o Dieguinho e o Morelli, vem contribuindo muito para o crescimento do futebol do Goiás. O Goiás que joga nesse 4-4-2 com Tadeu, Bruno Melo e Lucas Alto na dupla de zaga. Maguinho e Sander nas laterais. Maguinho que vem crescendo bastante de rendimento, enquanto o Sander deu a queda de rendimento muito grande, tem muitos jogos aí que o Sander não vem jogando bem, né? Ele deu uma assistência na final do Campeonato Goiano. Na estreia e no jogo contra o universitário, o Sander apareceu pouco. No meio de campo aí, os destaques do Goiás nos últimos jogos. Zé Ricardo, Morelli e Dieguinho. Tivemos o Palácios, tem um Palácio também que jogou muito na última quarta-feira, na última quinta-feira, perdão. E temos no ataque Vinícius e Matheus Peixoto, né? O Goiás que tem tido dificuldades na fase de conclusão, na criação, né? O Goiás que não tem feito gols, né? O Goiás tem tido dificuldades para criar lances de gol, né? Então aí, Palácios e Vinícius tem que abastecer o Matheus Peixoto, que fora de forma ainda tem gerado algumas oportunidades, tem mostrado bastante potencial, né? Falta a bola entrar para o Matheus Peixoto e acredito eu que quando a bola do Matheus Peixoto entrar, né? A quinta série agora em mim, né? Quando o Matheus Peixoto fizer seu primeiro gol, aí vai abrir a porteira e vai sair bastante gols com a camisa do Goiás, né? Então a expectativa é alta aí sobre o Matheus Peixoto, que no meio da semana participou, né? Do gol do Maguinho, né? Ele fez o pivô, o Maguinho toca nele e faz o pivô para o Diego, Diego que cruza para o gol de cabeça do Maguinho. O Matheus Peixoto, apesar de não ter feito gols com a camisa do Goiás, tem participado bem nesses últimos dois jogos. As ausências do Goiás aqui, eu tirei aqui os jogadores que estão com lesão, né? Que fizeram cirurgia, então aqui estão, que podem voltar em breve para o Goiás. Temos as ausências aí do Gabriel Novaes, né? Que está aí no DM ainda, no Departamento Médico, não tem gente no joelho. O Diego Gonçalves, que na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, teve uma fratura na face. Mas já está recuperando, né? Já deve treinar com bola na próxima semana. Já está mascarado, mascarado para a recuperação da fratura, mas deve voltar contra o Internacional. O Goiás não tem nenhum pendurado, mas no primeiro jogo só tomaram um cartão amarelo, Bruno Melo, Sidmar e Johnny Lucas. Os próximos jogos do Goiás, durante a semana o Goiás vai ter um descanso, vai ter a semana cheia para trabalhar, né? Porque o Goiás foi eliminado da Copa do Brasil, infelizmente. Mas o Goiás vai ter um tempo maior de preparação para o jogo contra o Internacional na próxima semana. O Goiás que enfrenta o Inter no dia 30 de abril, pela terceira votada do Campeonato Brasileiro da Série A. E enfrenta o Rimazia na próxima quinta-feira. Eu não sei como vai ser a logística do Goiás, né? Mas o Goiás vai jogar na Argentina, então ali o Rio Grande do Sul ali, pertinho da Argentina. Talvez o Goiás possa até ficar por lá, mas acredito que o Goiás deve retornar e depois, uns dois dias antes, ir para a Argentina para enfrentar o Rimazia, né? O jogo importante pela Copa Sul-Americana, que vai definir o destino do Goiás nessa Copa Sul-Americana, né? Aumentando a chance de classificação ou quase que dificultando a parte de classificação do Goiás. Depois da Sul-Americana vem só a Pedreira. Tem o Palmeiras dentro de casa, né? Na Serrinha e no meio da semana enfrenta o Flamengo. Os dois maiores orçamentos do Brasil no campeonato, o Goiás vai enfrentar logo eles em seguida. Graças a Deus que era o início do campeonato, porque se fosse no final nós estávamos enrolados. Sobretão, sobretão, sobretão de coração! Então vamos falar um pouco de opinião sobre o Goiás. O Goiás que precisa muito dessa vitória. Vitória que pode acalmar aí os ânimos da torcida e dar tranquilidade para os próximos jogos do Goiás. Uma derrota pode complicar ainda mais a situação do Goiás nesse ano de 2023. O Goiás que vem aí acumulando erros, né? A diretoria do Goiás se silenciou. Nesse jogo vai ter protesto da torcida organizada, da Força Jovem, né? A torcida do Goiás vai se manifestar contra o silêncio da diretoria, né? Nessas últimas semanas. Torcida do Goiás que reencontra a Serrinha e a última memória é muito dolorosa, né? Para o torcedor do Goiás. O Goiás que venceu o Atlético Goianiense por 3x1, perdeu nos pênaltis, né? Uma decisão contestável, né? Na final do campeonato goiano. Mas tivemos aí abusos da polícia militar de Goiás. O Beppe aí distribuiu pancadas, sprays de pimenta e bombas de gás da Climogênio em todo o estádio. Seja no tobogã, seja nas cadeias, até na área VIP teve abuso da polícia militar. Então, não é invencionice, não é questão de conspiração da torcida do Goiás. É fato. Tem imagens de crianças chorando, mulheres e homens, todos sufocados pelo gás de pimenta distribuído a rodo dentro do estádio Aile Pinheiro da Serrinha. E o Goiás não se manifestou. Mas para falar do VAR, o Goiás se manifestou falando e divulgando os vídeos do áudio do VAR e tudo mais. Com um delay nada mais nada menos de 10 dias aí, depois da final, o Goiás ainda fica chorando o erro da arbitragem na final do campeonato goiano. Então, eu gostaria de dizer para a direita do Goiás que isso é passado. O Goiás precisa ir para a frente e vocês precisam atuar junto de nós, torcedores, e não contra nós. A torcida do Goiás sempre esteve do lado do Goiás. Se o Goiás está no lugar que está hoje, na Série A, na Copa Sul-Americana, é muito pelo que o torcedor do Goiás fez no ano de 2022. E nesse ano de 2023, a torcida vai ser muito importante nesse campeonato brasileiro. Porque o mando de campo do Goiás vai ser muito importante, porque é um campeonato muito equilibrado, muito difícil de ser disputado. E o Goiás precisa do apoio da sua torcida. Então, diretoria do Goiás, todos dentro do Goiás, tem que valorizar o seu torcedor e defender o seu patrimônio maior, que é a sua torcida. Falando um pouco do jogo Goiás, que vem aí de dois jogos fora de casa, dois jogos com comando técnico do Emerson Ávila. Nós, torcedores, viemos contestando muita alteração. O Goiás vem jogando bem, né? O Goiás que vem tendo posse de bola, toque de bola, coisa que você não via nos últimos anos dentro do Goiás. O toque de bola é uma herança do técnico Guto Ferreira, que o Emerson Ávila vem mantendo. Com a trinca de volantes, com Morelli, Zé Ricardo e Diego, o Goiás teve um crescimento técnico muito interessante. O que falta ao Goiás é uma fase ofensiva melhor, né? Com o Vinícius, com o Palácio, até que a chegada dos volantes, o Goiás precisa evoluir, né? Nesse quesito, né? Para ter mais finalizações, mais chances de gols. O Goiás cria muito pouco, né? O Goiás tem criado pouca chance de gols para o centroavante Matheus Peixoto. Então, o Goiás precisa recuperar aquele ímpeto de 2022, né? Aquele futebol por uma bola, mas bolas com condição de finalização, né? O Pedro Raul tinha pouca chance de gol, mas aproveitava muito bem as chances que tinha, né? As chances chegavam em condições de finalização e chances muito boas de conclusão. O elenco do Goiás desse ano é um pouco mais qualificado que de 2022, mas sentimos aí algumas ausências, por exemplo, o zagueiro Reinaldo, o zagueiro Paulo, o zagueiro Caetano, o Pedro Raul e também, às vezes, a gente sente falta até do Dadá. Então, o Goiás precisa, dentro do seu estádio, mostrar o melhor desempenho ofensivo para conseguir a vitória. E tem pela frente um adversário que o Goiás não vence há 10 anos, que é o Corinthians. Uma camisa pesada dentro do cenário brasileiro, né? Do futebol brasileiro, o Corinthians. Tem um elenco de razoável para bom, tem um ataque muito forte, né? Com o Yuro Alberto e o Roger Guedes, que vai dar muito trabalho para a defesa do Goiás. Defesa do Goiás que vem passando dificuldades nos últimos jogos. O Goiás sofreu nos últimos dois jogos quatro gols de bolas aéreas, né? Bola chuveirão na área é um perigo total para o Goiás. O Goiás precisa melhorar e ficar muito atento nesse quesito, né? O Goiás que não se reforçou, a gente esperava que fosse contratado um zagueiro, né? O Goiás chegou a especular um zagueiro estrangeiro, mas não deu certo. Chegou a especular o zagueiro que estava no Cascavel, que era o Jaci, e acabou não se concretizando a negociação. Então, o Goiás vai com os zagueiros que iniciou o ano. Então, o Goiás que deixou de reforçar o seu sistema defensivo. O jogo acontece às 19h, expectativa de casa cheia, né? Já foram vendidos mais de 10 mil ingressos, né? Então, expectativa boa para um bom jogo na Serrinha hoje à noite. Espero que o Goiás consiga aí a sua primeira vitória para dar uma tranquilidade e um conforto, né? O Goiás que precisa pontuar o máximo possível na Série A, né? Então, o Goiás que tem aí como primeira meta, eu, Guilherme, traço essa primeira meta como os 45 pontos, né? Depois dos 45 pontos, a gente pode sonhar. Então, até chegar nesses 45 pontos, é suar sangue, é ter garra, é ter vontade e muita disposição para vencer os jogos. Tanto dentro de casa, como fora de casa. Então, deixa aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo de hoje, né? O jogo contra o Corinthians. Como você está? Está otimista? O que você está achando? Qual que é a sua sugestão de escalação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agradeço a você que viu esse vídeo até aqui. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Lembrando você que toda segunda-feira tem live, verdão, às 8 horas da noite e sempre com um convidado especial. Então, a quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou Goiás